Quando eu recebi o convite para falar sobre os desafios e as perspectivas das nossas organizações Diante desse atual contexto, eu confesso para vocês que eu tive muita dificuldade de sistematizar isso Porque os desafios são muitos, mas é importante a gente refletir a partir do que a gente já conseguiu de avanço Sobre o marco regulatório e eu trago aqui um elemento para vocês que diz respeito à regulamentação dessa lei 13.019 A lei 13.019 foi publicada em 2014 e hoje nós temos já a regulamentação através do decreto estadual Em 19 estados, 18 estados mais o Distrito Federal já regulamentaram a lei nos seus estados E dos 5.570 municípios, apenas 478 municípios já regulamentaram a lei 13.019 Se eu falar a você que dos decretos municipais que eu li, os poucos, né? Embora não são tantos assim Muitos decretos, eles são contraditórios ao que diz a lei Então acho que um dos desafios que eu trago para a gente refletir é como a gente consegue continuar a nossa atuação Enquanto sociedade civil organizada Se os decretos que estão regulamentando a nova relação da sociedade civil com o poder público Eles estão sendo contrários ao que diz a lei E um dado um pouco mais detalhado sobre o estado da Bahia Hoje nós temos somente dos 417, apenas 18 já regulamentaram a lei 13.019 Aqui no estado da Bahia Tem uma situação específica que é em Amargosa Que Amargosa não regulamentou através de decreto Eles criaram lei municipal Então tem algo que diferencia também em relação a isso Mas continuando um pouco Para que a gente possa refletir sobre outros desafios Está aí na padronização da lei Embora cada ente federado possa criar suas especificidades A gente precisa garantir a padronização daquilo que há na lei E isso não está ocorrendo, gente Os decretos são contrários, trazem elementos que não aparecem na lei E isso não pode acontecer Então a gente precisa refletir como nós, sociedade civil Iremos nos apropriar do que de fato está na lei Para que a gente cobre que esses decretos sejam ajustados e adequados Para que siga de fato aquilo que foi construído com muita dificuldade Por um grupo de organizações que participaram desses diálogos e dessas construções a nível nacional Outro desafio que eu trago aqui para a gente poder refletir Está nessa relação do diálogo constante do poder público com a sociedade civil A lei traz esse conselho com foco Que é o Conselho Nacional de Fomento e Colaboração Então dos decretos estaduais e municipais que já foram regulamentados A gente só tem quatro a nível estadual Que é Bahia, Minas Gerais Enfim, são quatro Eu tenho aqui anotado isso muito bem registrado Que todo dia eu tenho que falar sobre isso Mas acabo esquecendo Sendo que a nível estadual dos quatro que criaram Que garantiram esse conselho no seu decreto Apenas a Bahia implementou o confoco Então Minas Gerais, Bahia Rondônia e Rio Grande do Sul Apenas quatro E a nível municipal Está previsto em Belo Horizonte Em Salvador e João Pessoa Mas apenas o município de Belo Horizonte Constituiu de fato esse espaço Que é o espaço que está na lei E que ele precisa de fato acompanhar a implementação Do marco regulatório E mesmo o estado da Bahia E o município de Belo Horizonte Tendo criado A gente tem uma dificuldade muito grande De fazer com que esse espaço funcione da forma ideal Porque os desafios são muitos Na verdade a lei Ela traz uma mudança de cultura É uma quebra de paradigmas São novas rotinas Novos fluxos de procedimentos Que traz E eu confesso a vocês Que o confoco aqui da Bahia Tem tido muita dificuldade De estar de fato Respeitando toda a construção Que a gente vem fazendo Eu digo isso Que eu também faço parte do confoco Desde a sua primeira gestão Nós já estamos na segunda E isso tem sido um desafio muito grande Então outro elemento que eu trago É sobre a capacitação A lei diz Que é a obrigação Da administração pública Capacitar Tanto os agentes E servidores públicos Como também os representantes Da sociedade civil E pouco tem avançado Em relação a essa capacitação Muito mais a sociedade civil Que é o exemplo Que a gente está trazendo aqui Tem garantido Custo Recurso Para poder incentivar Nessa capacitação Tem investido Inclusive Tem garantido Inclusive A capacitação Dos próprios servidores públicos Isso também É um desafio Que a gente precisa Refletir sobre isso E como também A administração pública Vai respeitar E também Promover A inclusão Da sociedade civil Nos processos Que a própria lei traz Das etapas Isso também A gente não tem percebido Que tem acontecido Com tanta frequência Ou ao menos Com a frequência Que se espera Desse processo De democracia De participar Da construção Então um desafio Que eu trago É que a implementação Da lei nos municípios Quando ela se tornou Obrigatória Ela coincidiu Com o período De posse Da nova administração Nas cidades Onde não houve Reeleção de prefeitos Então isso também Foi um elemento Que dificultou muito A implementação Dessas novas regras Nos municípios Sabemos que muitos De nós Estamos Participando Desse processo Da construção Da política No nosso território Muitos de nós Inclusive Somos Desculpa A gente Envolvidos Com Com essa ação Que de fato Faz parte Da nossa construção Política De base Nossa Acho que isso Também Dificultou muito Para que a gente Pudesse participar E cobrar um pouco mais Com mais eficiência E eficácia Essa implementação Ainda existem Mecanismos De colaboração Entre diferentes Índices Em uma parceria Ou seja Se a FASE Que é uma Organização Nacional Contratualiza Com a Administração Pública Federal Ela tem que seguir Algumas regras Se a FASE Recebe recurso público Do estado Da Bahia São regras Diferentes São mecanismos Diferentes E se a FASE Vai atuar Em municípios Específicos Também precisa Garantir Mecanismos Diferentes Então isso Tem dificultado Muito a atuação Nossa Porque a maioria Das nossas Organizações Tem equipe Limitada A gente sabe Do limite De recurso Financeiro Também de pessoal E isso ainda É um grande Desafio Para a gente E um outro Desafio Que interfere Muito mais Na dinâmica Da administração Pública É a ausência De uma política Pública Estruturante Ou seja Nós não temos Ainda Consolidado Esse processo De indicadores De resultado Então o marco Regulatório A lei 1319 Ela traz Elementos Importantes Sobre a mensuração Do resultado Ela muda o foco Não é mais necessário Avaliar as notas Se elas existem Se elas estão Corretas A gente precisa Mensurar os resultados Da nossa ação E não se tem Política pública Estruturante Com os indicadores Muito bem Sistematizados E organizados Isso a gente percebeu Durante o processo De construção Da própria lei Que tem Abrugência Nacional Outro dado Que a gente Também precisa Se preparar E na verdade Se capacitar É sobre os resultados Qualitativos E quantitativos Sabemos que A maioria das relações Que nós tínhamos Até agora Era muito mais Com base Nas metas Quantitativas Quantos cursos Quantas cisternas Mas a gente Precisa aprender A falar A sistematizar A tornar público Nos nossos resultados Inclusive dos relatórios De atividades Os resultados Qualitativos O que significa Para a qualidade de vida De uma família Receber uma cisterna De consumo De produção Enfim Dentro do seu território A gente sabe Mas a gente ainda Tem muita dificuldade De colocar isso De escrever isso Dentro de um papel Para que a gente Possa mensurar isso Como resultado qualitativo Dentro de uma política Pública Que nós Temos aí O cacife De conseguir Realizar Então Ainda temos Editar de chamamentos Públicos Muitos complexos A lei traz Que devemos Garantir A simplificação E a desburocratização Para que Todas as organizações Independente De certificado Se tem a SEBA Se tem utilidade Pública Municipal Estadual Ela possa sim Executar Aquela política Concorrer Aos editais Mas de fato O que a gente Tem visto Por aí São editais Extensos Editais Complexos E que A administração Pública Ainda não Modificou A sua forma De ver Que agora De fato Eles precisam Mudar Eles precisam Compreender Que a nossa Dinâmica Agora de trabalho De fato É outro Outro desafio Que eu trago Para a gente Refletir É sobre As comissões Na verdade A comissão De seleção E a comissão De monitoramento E avaliação Que a lei Também obriga Que a administração Pública Cria essas duas Comissões E que uma Tem o papel De selecionar A melhor proposta E não o melhor Plano de trabalho E a outra De monitorar E avaliar Tem uma essência O monitoramento E avaliação Ela está aqui Para prevenir Algo A nova dinâmica Agora Nós somos Parceiros De um bem comum Então A administração Pública Precisa entender A nossa forma De atuação Precisa sair Literalmente Das suas cadeiras Da frente Do computador E largar Os seus papéis E conhecer De fato O que a gente Tem feito Na prática Na mudança Na transformação Das vidas Dessas pessoas E monitorar E avaliar Eles também Se tornam Responsáveis Por aquilo Que ele está Vendo Então eles Precisam Emitir relatórios Para prevenir Falhas futuras Ou então Falhas ao final Da execução De determinada Parceria Trago também Um outro elemento Que diz respeito Aos manuais De elaboração De prestação De contas Que alguns municípios Inclusive Estão seguindo Os mesmos Os instrumentos Que eram De convênio E a gente Não pode aceitar Isso A dinâmica Muda A gente Precisa exigir Que eles Criem os seus Manuais Mais fáceis Mais simples Para que as Prestações de contas De fato Ocorram Seguindo o que está Na essência Da lei E isso Na prática Não tem Acontecido Agora O que a gente Precisa também Refletir É como nós Sociedade civil Se fortalece Se une Para Cobrar isso Da administração Pública A plataforma Eletrônica Também está Na lei Municípios Que tenham Até 100 mil Habitantes Não são Obrigados A criar Essa plataforma Mas População Superior A 100 mil Estado E Distrito Federal E o governo Federal Precisa sim Criar Essa plataforma Eletrônica Já expirou O prazo E isso Não tem Acontecido Os termos De colaboração E de fomento Que estão sendo Assinados Com o governo Federal Tem utilizado A plataforma Do CINCOMB Para prestar Conta Que é o sistema De convênio E que É uma prática E uma lógica Completamente Diferente Do que a gente Vê Para dentro Dos termos Eu andei Pesquisando um pouco No item Que diz respeito A transparência Que é um outro Desafio Que eles cobram Da gente O tempo todo Que os nossos Processos Sejam mais Transparentes E eu fiquei Refletindo Que transparência A administração Pública Tem dado Também Para o marco Regulatório Então eu trouxe Aqui um print Da página Do participa BR E que se vocês Olharem Inclusive Eles nem Consideram ainda Os novos termos Do Miroski As novas parcerias Só traz o item Convênio Licitações E contratos E dentro De cada item Desse Eu fui Não Não é possível Está disfarçado O acordo De termos De colaboração De termos De fomento Deve estar dentro De parceria Eu entrei Não está A gente não tem Esses dados Para dentro Do governo federal Aí fiz Não Está dentro De convênio Eles se atrapalharam Vão manter A mesma lógica Eu entrei no convênio Não está A gente não consegue Ter acesso Ao montante De recursos Que foi repassado Nos últimos anos Sobre o termo De colaboração E termo de fomento Com recursos Do governo federal Isso é muito ruim Aqui na Bahia Que a gente sabe Que a gente tem Avançado muito A Bahia tem sido Referência Desse processo De construção Em todo o território Brasileiro E aqui No participo No Transparência Bahia A gente tem Até o campo Do Miroski Mas os termos Que estão ainda lá São os mesmos termos Que eles utilizam Para o convênio Convenente E concedente Aí eu fiz Gente, não é possível Eu tenho participado Do processo aqui De construção Do decreto Participei Do grupo do trabalho Foram estudos Junto com a Procuradoria Geral do Estado Junto com o Tribunal De Contas Foi um processo Bem Cansativo Então eu fiz Gente, não é possível A Bahia está sendo Destaque Eu vou conseguir Mensurar esses dados E apresentar Para a gente ter noção De quantos termos A gente já conseguiu Firmar nesses últimos anos De construção Desse processo aqui Em nosso Estado Gente, não tem isso Lá de maneira fácil Aí eu passei Uma semana Dialogando com a Cefais Que é quem Gerencia esse site E mesmo consultando Dentro do Miroski Trazendo aqui Um pouco As secretarias Que repassam Que movimentam Um montante maior Não só de montante financeiro Mas também de quantidade De parceria Que a Secretaria de Justiça E a própria SDR Que eu acredito Que muitos de vocês Têm relação Com o Pró-Semi-Árido Com o Bahia-Té Até a questão Do próprio APE Esses dados Não estão sistematizados lá Aí eu mandei um e-mail Para a Cefais Gente, como é que pode? A gente vem construindo Sendo destaque Então se eles já me deram Um outro caminho Eu fiz Olha, é questão de honra Agora Já é a segunda fala Que eu faço Nessas últimas semanas Que eu trago Esse elemento Do desafio E eu fiz Olha, é questão de honra Eu vou ainda terminar Esse mês E vou conseguir Fazer uma análise Desses termos Porque assim A transparência Ela precisa ser feita Então a administração pública Fica o tempo todo Cobrando transparência Das nossas organizações Que até que Provo contrário A gente desvia recurso O olhar que eles têm Da gente É esse mesmo E por que a gente Não pode cobrar deles Que eles também Façam uma prestação De conta para a gente Para quem está recebendo O que eles estão fazendo Com esse recurso Quantas parcerias Já foram firmadas Então infelizmente Eu não consegui Trazer esses dados Aqui para vocês Posso até me comprometer Depois que eu pegar Essa relação Mandei um e-mail Para a CFAZ Mandei um e-mail Para o Confoca Gente, isso não é possível A gente está sendo Destaque em todo Esse processo de construção Como é que a gente Não consegue aqui Ter acesso A esse processo Enfim E o que a gente Traz enquanto Plataforma Miroski Para que a gente Possa Nos fortalecer Um pouco mais A plataforma Miroski Bahia Ela existe Ela foi Na verdade Consolidada Desde 2015 Durante um evento Que a gente fez Um seminário Nordeste Envolvendo Bahia Sergipe E naquele momento A gente criou O grupo de trabalho Que se dedicou A estudar a lei Foram vários cursos Vários estudos Que a gente fez Sempre de forma paritária Sempre a sociedade civil Poder público E a gente Criou essa plataforma Então hoje A plataforma Miroski Bahia Ela está sendo Gerenciada A forma de governança Dela A gente se divide Em quatro comissões A comissão normativa A comissão de formação A comissão de articulação E a comissão de comunicação Que ela é transversal Ela perpassa Em todas essas comissões Então quem tiver dúvida Quem tiver interesse Quem quiser se juntar A esse espaço de articulação Aí está o e-mail nosso A gente ainda não tem Um site Um Facebook Um Instagram Porque a gente avalia Que para que a gente Se consolide Nessas redes sociais A gente precisa ter Uma equipe Que atualize Essas informações E infelizmente A gente não tem Uma equipe Ainda Para fazer esse tipo De ação Mais direta Mas quem tiver interesse Pode mandar um e-mail A gente pode passar Um pouco mais O histórico nosso E assim Nos últimos meses Eu trouxe aqui Só alguns elementos Dos quais a gente Conseguiu articular Enquanto plataforma Miroski Bahia Então desde março Com essa pandemia Com o estado De calamidade pública A comissão de normas Da plataforma Da qual eu integro Inclusive faço parte Da coordenação A gente publicou Uma consulta Sobre o decreto 19.551 Que o governador publicou Por conta do estado De calamidade pública E que interfere muito Nas nossas organizações Então assim A gente queria A gente se colocou À disposição Para compreender Como está se dando Essas alterações Das parcerias Seja ela através De termo de fomento Termo de colaboração Convênio Contrato Termo de parceria Para que a gente Tenha mais subsídio Para ir para o diálogo Com o governo Porque a pandemia Só destacou Ainda mais O papel importante Que a sociedade civil Faz Porque na pandemia Quem mais está atuando Para controlar E para Não só controlar A disseminação Do vírus Mas também Para ajudar as pessoas Que estão em situação De vulnerabilidade Que já estavam E com a pandemia Isso só exagerou Um pouco mais É a sociedade civil Organizada Então assim A gente se colocou À disposição Para apoiar Essas organizações Que tiveram Suas parcerias Interrompidas Tiveram que demitir Pessoal da equipe Porque de fato O governo Repassou Cortou Recurso Então essa consulta Ainda está Em aberto Depois eu posso Enviar o link Para vocês Acho que a Maria Helena Teve acesso Não foi Maria Helena Na última nossa reunião Então quem ainda Não conheceu Depois a gente pode repassar Recentemente a gente está Finalizando uma consulta Também sobre a cobrança Das tarifas bancárias Acho que é papel nosso Enquanto articulação Da sociedade civil A gente sabe Que a lei 13.019 Ela traz uma Especificidade Em relação Às contas bancárias Que são abertas Exclusivas Para movimentar Recursos De termo de fomento E termo de colaboração Que as tarifas bancárias Essas contas Deverão ser isentas E muitas organizações Tiveram dificuldade De abrir conta Com essa isenção Porque os bancos públicos Não estavam aceitando Então a gente recebeu Várias denúncias Em relação a esse sentido Então a gente Dentro do Confoco A gente conseguiu Abrir um diálogo Com dois bancos públicos Que estão aguardando Essa consulta Então se vocês conhecem Alguma organização Que firmaram Um desses dois termos De colaboração Ou de fomento E que foram obrigados Estão pagando Tarifa bancária Ajuda não só As organizações Mas também A plataforma Para que a gente Possa Ajudar Essas organizações Enfim Isso onera muito A gente não pode aceitar Que os bancos Simplesmente Neguem A cumprir O que está a lei Isso é uma abertura Bem interessante Que a gente conseguiu fazer Outra ação Que a gente fez Recente Que eu trago É a roda de diálogo Que a gente conseguiu Fazer em agosto No mês passado Sobre o contrato De gestão E o modelo de OS A Maria Helena Também esteve lá Com a gente Nessa formação A gente contou Com a assessoria De Nailton Kazumbar Que é um contador Que atua Já no terceiro setor Há muito tempo Referência Fazendo a gente Refletir de fato Por que Que A diferença Desses termos Por que o Estado Da Bahia Continua utilizando Esse instrumento Que não foi extinto Com a lei Mas que tem Uma outra dinâmica De relação De percepção Da sociedade civil Então esse diálogo Foi bem interessante A gente está Concluindo agora Uma carta política Para que a plataforma Vai se posicionar Em relação a isso Maria Helena está No grupo do WhatsApp Nossa E a Narinha Estou em dúvida Depois a gente vai Conversar sobre isso A gente também Fez um estudo Sobre um edital Da Secretaria de Justiça SJDHDS Que saiu Em fevereiro Um edital Que lida Com o objeto De pessoas ameaçadas Que a lei Pode dispensar O chamamento público E um grupo De pessoas Se dedicaram A analisar o edital O edital Era simples Eles seguiram Até a simplificação Do que diz a lei O edital Tinha 323 páginas Acreditem 320 páginas A gente estudou Apontamos Diversas contradições Que tinha Com a lei Foi um processo Super complicado Enfim O edital Foi suspenso Ele foi Interrompido A PGE Estão acompanhando Isso E a gente Está conseguindo Inclusive Mais subsídios Sobre isso Para finalizar Essa carta Política Para que De fato Refletir Por que o estado Da Bahia Ainda continua Com a mesma dinâmica Com a lógica Dos convênios E trazer Que a nossa reunião Desse espaço Ela ocorre A cada dois meses A próxima reunião Nossa vai ser Dia 6 de outubro E para dentro Do confoco Que é o espaço Que foi criado Na Bahia Para acompanhar A implementação Disso Aí eu trago A mesma relação Que a gente Está fazendo Essa consulta Das tarifas bancárias A comissão De normas Do confoco Que é formada Por oito membros Quatro da sociedade civil E quatro Da administração pública Também está produzindo Um parecer opinativo Sobre esse edital Esse edital Os pontos contraditórios Partiu da iniciativa Da plataforma Foi a sociedade civil Quem provocou Esse diálogo Então assim Estamos produzindo Esse parecer opinativo Estamos também Analisando As instruções normativas Que foram produzidas Pelo Estado da Bahia E que de fato É o que está dando base Para que os municípios Da Bahia Também Utilizem Dessa ferramenta Nas suas Parcerias É um processo Super cansativo Porque é uma leitura Que não anima Nem um pouco Vou ser sincero Mas a gente precisa Participar Desse processo É super importante A comissão de formação Já está produzindo A segunda cartilha Que vai ser como base Plano de trabalho A primeira cartilha A gente lançou O ano passado Foi focada Nos estatutos Das associações Não sei se vocês Tiveram acesso Mas está lá No site do Confoco É um material Bem interessante Para trabalhar Com as associações E com as fundações A gente está criando Uma matriz De análise Dos editais A gente está fazendo Isso em parceria Com a comissão De normas E a comissão De monitoramento Para que a gente Tenha um instrumental Fácil Simples e direto Para que as pessoas Possam analisar Esses editais E apontar de fato Quais são as falhas Quais são as contradições Que existem Ainda esse ano A gente está promovendo Uma audiência pública Para que a gente Possa refletir A implementação Do decreto E uma possível Elaboração E construção De uma lei estadual A gente sabe Que enquanto o decreto Tem algumas especificidades E uma delas E a mais importante Que a gente vem Debatendo É a extinção Da utilidade pública Estadual Em algumas parcerias Em alguns formatos Ainda estão solicitando Que a organização Apresente a utilidade Pública estadual Da qual Ela não Não tem mais Nenhuma serventia Para dentro Do marco regulatório Ela não pode Mas ser exigida Mas de fato Em algumas outras parcerias Elas ainda são E a gente sabe Que isso é muito ruim A gente sabe No fundo Qual é A intenção De utilidade pública Isso A gente precisa Refletir E as nossas reuniões Do Confoco Também ocorrem A cada dois meses E a próxima reunião Vai ser no dia 7 de outubro Também é uma reunião Aberta A gente consegue Tem conseguido Manter O formato Das reuniões virtuais Não só da plataforma Mas também do Confoco Com todas as dificuldades Que a gente está tendo Aqui também Para tornar ela Não tão cansativa Mas a gente conseguir De fato Implementar o plano operacional Que a gente construiu junto E a gente sempre mantém Essa lógica A reunião do Confoco É num dia E na véspera A sociedade civil Se reúne Para dialogar Sobre os temas Que serão tratados Com o poder público Para a gente garantir O mínimo alinhamento Da sociedade civil Sobre determinados temas A gente precisa Manter esse respeito Aqui eu vou trazer Um pouco Uns dados Muito rapidamente Sobre a plataforma Miroski nacional A plataforma nacional Ela hoje reúne Cerca de mil signatárias Quem tiver interesse Pode clicar lá Na plataforma OSC Tem fácil acesso A gente já conseguiu Criar mais sete Plataformas estaduais Além da Bahia Nós temos Sergipe Acre Distrito Federal Rio de Janeiro Pernambuco E mais recente Semana passada A gente fez uma caravana Em Santa Catarina Estamos com atividade Prevista Para agora Início de setembro Em Minas Gerais Em outubro Para Maranhão E Mato Grosso Para poder também dialogar De que forma A gente consegue fortalecer A sociedade civil Também em outros territórios E basicamente A governança Da plataforma Ela se divide Nessas instâncias Que estão aqui É o Encontro Nacional Da Signatária Que também já tem previsto Para ocorrer Agora em setembro Quem tiver interesse É muito conteúdo Gente Eu não vou falar tudo Mas lá no site Vocês conseguem ver A data Quando vai acontecer Vai ser tudo virtual Nós temos Um comitê facilitador Que hoje É representado Por oito organizações Que de fato Eles decidem As estratégias Decidem politicamente A atuação E as estratégias Da própria Plataforma Nacional Temos uma secretaria operativa Que operacionaliza As decisões políticas E temos o comitê gestor Que foi criado Desde 2018 Muito especial Por um projeto Do qual eu sou contratada Enquanto assessora técnica Do elo Que é apoiado Pela União Europeia E também Faz parte Do edital Fundo OSC Do qual a fase Enviou um projeto E foi contemplada E aí A gente já está fazendo Uma atividade Que está prevista Dentro desse projeto Eu não vou continuar A ler isso aqui Mas essa apresentação Eu fiz para vocês Aqui tem um pouco mais Qual é o nome do projeto Quais são os resultados Que a gente Quer atingir Com essas atividades Só falar rapidamente Das atividades previstas Além do encontro nacional Nós temos caravanas estaduais Já listei Quais serão as próximas A gente terá também Ainda em 2021 Encontros regionais Para poder fortalecer Um pouco mais A nossa atuação Através do território Região E a gente tem também Atividades Com foco nas mulheres Hoje eu estava aqui Tentando contar Essa atividade Tem 18 pessoas Até o momento Que eu tinha contado Já são 21 E somente 7 homens Então a gente precisa Referendar a atuação Da mulher Nesse universo Da sociedade civil Do terceiro setor Então assim Existem atividades Que são específicas Para mulheres Por mulheres Ou estão voltadas Para a atuação De mulheres Não vou ler isso aqui Um pouco Muito gente Porque é muita coisa Mas aqui é um pouco Da atuação Que a gente fez Desde 2018 Enquanto projeto Tem cartilha Tem uma cartilha Bem interessante agora Que fala sobre O Mirosco e o Covid Esses ajustes Relacionados À pandemia E que afetam E que afetaram Muitas nossas organizações Certo? Aqui é um pouco A agenda Do nosso projeto Ontem a gente fez A primeira live A gente não está Querendo chamar assim Mas a gente está Chamando o momento O momento Mirosco Que a gente fez Foi bem interessante Conhecer um pouco A história Dessa plataforma Pessoas que participaram Há 20 anos Desse processo De construção E de debate Da criminalização São das nossas organizações Para responder Para responder as dúvidas Que eu souber Dos esclarecimentos Então hoje eu integro A equipe do Elo Está aí o meu e-mail Está aí o meu WhatsApp Está aí o meu Skype Está aí o espaço De onde eu falo Enquanto coordenação Da Plataforma Bahia Enquanto representante Do segmento de ação social Do conselho estadual De fomento e colaboração Enquanto coordenadora Também da comissão técnica De normas e procedimentos E enquanto contadora Da comissão de contabilidade Do terceiro setor Do conselho regional De contabilidade da Bahia De contabilidade da Bahia